Prefeitura de Cotia realiza mais uma edição do programa Novo Olhar e Além do Som. Na tarde de sexta-feira, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou mais uma edição do programa Cotia que Cuida, com entregas de óculos de grau novinhos e aparelhos auditivos aos contemplados pelo projeto Novo Olhar e Além do Som, respectivamente. Com mais esta edição, a Prefeitura chegou à marca de mais de 990 óculos e mais de 1.100 aparelhos auditivos entregues à população. A Prefeita em Exercício, Ângela Maluf, realizou as entregas ao lado do Secretário Adjunto de Desenvolvimento Social, Luiz Roberto Mastromauro. Esses são dois projetos realizados pela Secretária Titular, Amara Franco. O projeto Além do Som, que é a entrega do aparelho auditivo e o Novo Olhar. Ele contempla pessoas que necessitam desses aparelhos, visando não só a melhora de vida, mas com uma verdadeira inclusão social. A pessoa ouvindo e vendo melhor, ela tem toda a plena capacidade de estar interagindo com todas as pessoas, familiares, amigos, relações profissionais. Então, essa é a importância desse projeto. E ele é focado em pessoas que não têm condições econômicas, que estão numa condição de vulnerabilidade social, para adquirir tanto os óculos como os aparelhos auditivos. Se você me permite, não são só os óculos, nem apenas os aparelhos auditivos. São tantas ações sociais de promoção humana que a nossa cidade promove, como missão mesmo de trabalho dessa gestão, que é a gestão Rogério Franco, Angela Maluf, e uma primeira-dama atuante, muito inteligente, muito competente, com grandes e importantes projetos. Por exemplo, no Natal, a gente faz a entrega dos brinquedos, vem a Páscoa, a gente vai entregar os chocolates, vem o frio, a gente entrega os cobertores, em algumas necessidades também entregamos essa cesta básica. Mas a gente tem que pensar nos outros projetos, que é, eu não estou enxergando muito bem, como eu faço para ter um óculos ou para trocar as minhas leites? É no projeto social, é o novo olhar. Nós também temos um trabalho com, não estou ouvindo muito bem, que é um programa chamado Além do Som, Então, onde nós entregamos aparelhos auditivos. E nós também temos o Mãe Cotiana, esse Mãe Cotiana para promover a baixa mortalidade infantil, materna também. Como funciona? Nós entregamos um enxoval maravilhoso, completo para você. Mas a gente entrega assim, não, porque nós pedimos e exigimos que você tenha um protocolo. Você passa nas UBS e acompanha todo o seu pré-natal na visita médica. Dessa forma, a gente vai ter um nenê saudável, uma mãe saudável. E é esse o trabalho que a nossa cidade promove, promover pessoas, qualidade de vida e amor. Temos também um trabalho, nós estamos agora aqui no Brasil, no frio, né? E o frio dói, dói na pele. E temos muitas pessoas em situação vulnerável, em situação de rua também. Situação, ninguém nasceu na rua, as pessoas têm família. Mas às vezes acontece alguma coisa e a gente quase que quebra a perna e a gente não quer mais entrar nesse sistema familiar, nesse sistema social, quer ficar lá sozinho, quietinho. E nós fazemos as visitas a madrugada toda, buscando, fazendo uma busca ativa sobre onde está esse morador. Morador, dá licença, senhor, dá licença, senhora. Você que gostaria de ir para uma casa, tomar um banho, trocar de roupa, uma cama limpa, se alimentar, e amanhã a gente volta a se conversar. Então nós temos um trabalho de muita responsabilidade, sim, e de amor ao próximo. E é uma honra poder trabalhar nessa gestão, nesse momento, viver esse momento com todos juntos. É uma honra e um amor muito especial mesmo por todos. De Cotia, Guilherme Camilo, para Conectvim.